Olha, com esse calorão todo que tem feito essa semana, está difícil até mesmo para trabalhar para quem não fica no ar-condicionado, não é mesmo? Mas tem quem goste muito dessas altas temperaturas, viu? São os donos de sorveteria. As vendas quase dobram nesse período. Quando junta o calor com a vontade de comer, a resposta é uma só. Sorvete! Tudo isso vai caber aí dentro? Vai! Um levantamento apontou que comemos 6,5 litros da sobremesa por ano. E a criançada ajuda a aumentar essa média. Quantos sorvetes tu já comeu hoje? Dois. De duas bolas? A Luzia provou pela primeira vez. Adivinha se ela gostou? Já come demais, já é uma gordinha. Essa sorveteria funciona há 35 anos aqui na Cidade Baixa, mas é no verão que ela fica assim, ó, cheia, tem até fila. Também puderam. São tantas variedades e para quem tem saudade da beira do mar, tem também uma opção. Sabe quando a gente está na praia e come um milho verde? Aqui tem milho verde em forma de sorvete. Eu vou provar para ver se é tão bom quanto. Olha, na verdade é melhor porque ainda refresca, né? Os últimos dias de calor também são de recorde nas vendas do doce. O crescimento é de 45% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Gaúcha das Indústrias de Gelados Comestíveis. O verão é mais para... muitas pessoas tomam mais para se refrescar, né? Durante o calor. Sorvete realmente é uma delícia, mas nem todo mundo pode comer. Mas a gente descobriu essa sorveteria que é muito democrática. Olha só o que tem aqui. Sorvete à base de soja, sem leite, para quem é intolerante à lactose. Também tem uma opção aqui, ó, zero açúcar, para quem tem diabetes. A sobremesa é produzida aqui mesmo, de forma artesanal. Nós produzimos, né, com frutas, muitas frutas orgânicas. E adicionamos alguns tipos de açúcares e água. Então é um sorvete zero por cento gordura. E Giovanni, nosso motorista aqui do SBT, vai ser a nossa cobaia para provar esses sorvetes. Olha, por eu ser diabético, é um achado encontrar esse sorvete sem açúcar aqui. É delicioso. Bom, agora eu vou comer o meu sorvete, o Giovanni vai comer o dele, e a matéria vai ter que acabar, porque o meu cinegrafista também quer sorvete, né? Bom, agora eu vou comer o meu sorvete.